Vamos almoçar gente, olha aqui o almoço Tem arroz, feijão, figa do bovino, acabei de fazer Hoje é segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023 Faltam 14 dias para o Natal Está quente Vou colocar aqui o molho de tomate Molhozinho de tomate sempre dá um sabor especial Muito bom o molho de tomate Além do molho de tomate tem um tomatinho aqui também Tomatinho silvestre Goiabada Isso aqui é acerola Gosto de comer essas bem madurinhas Só que a semente tem que jogar fora Não era em topo, canal do reto Tem também bananá Famosa mariola, popular mariola Olha aí Gostosa hein, mariola Para você, arroba Paulo Roberto Maciel 7-9-19 É o meu endereço geral Você vai ao Youtube, Instagram, Facebook, blog Tá gostoso, mas tá quente Sai do fogo agora Não, mas tá saindo tomate Sai do vapor Olha o figo do bovino também Muito gostoso Vou continuar comendo Porque Não quero fazer vídeo muito longo Tem até uma manguinha aqui Vou deixar pra amanhã Tá madurando Shalom Adonai É uma expressão hebraica Que significa a paz de Deus É o que eu desejo para todos vocês Meus amigos e amigas Ali é a rua Humberto de Campos Aqui atravessa Jaldate Rachid Calçada com Paralelepípedos É uma rua declivada É muito difícil de trafegar Na época de chuva Shalom Adonai A paz de Deus A paz de Jesus Cristo, meu Deus A paz, a paz